Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquideas.com.br E hoje chegou esse espetáculo aqui, Lélia Arrubra aí pra vocês Pessoal, chegou um lotinho aí de Lélia Arrubra, tá? São plantas de sementeira, então pode dar variação na floração Mas dá só uma olhada no espetáculo gente, que coisa linda Muito bonita, a planta em si também tá bem encorpada Em promoção tá pessoal, R$ 39,90, precinho de Black Friday Essa vai sair no Mercado Livre Veio 12 unidades somente, quem tiver interesse já entra e garante a sua Tem uma ou outra com espata, poucas unidades Quem for comprando primeiro, vai recebendo aí as que estão com espata Tá pessoal, aproveita aí, poucas unidades Preço veio muito baixinho Geralmente isso aqui é uma planta de R$ 70,00 Tá? Então tá aí pra vocês por R$ 39,90 Pessoal, chegou pra gente também essa lindíssima Miltácea Olha que torceira enorme gente Miltácea, ela veio sem identificação A gente não sabe qual a variedade de Miltácea Eu acredito que seja o Kikatalken Mas não dá pra saber com certeza, tá? Saindo aí pessoal, por R$ 29,90 Tá? Preço bem baixinho aí Essa linda Miltácea você leva embora Tem também pessoal, uma caixinha do Milton Nidium Bartley Shores Olha só gente, que planta encorpada bonita E algumas unidades estão com haste Então a gente vai mandar com haste Tenho somente 6 unidades do Bartley Shores Também tá saindo aí por R$ 29,90 Pessoal, tem também aí, ó Nobles Pet e Variedade Pet Shop Olha só que legal gente Chegaram aí mais ou menos 20 plantas, tá? R$ 34,90 cada uma Preço muito legal, todas estão com flor Quem tiver interesse o link vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Pessoal, a planta ela tá com substrato muito leve, muito soltinho, tá? Então pode ser que você já precisa enviar com raízes nuas, tá? Mas aproveita aí, tá gente? Preço excelente pra essa linda catilé E a gente vai mandar pra vocês aí com flor Lembrando que pode acontecer aí Da floração abortar no transporte, tá? Nobles Pet, Variedade Pet Shop, R$ 34,90 Pessoal, temos aí também, ó Um lote com belíssimas de garmoara de Yamada Olha só Planta já bem enraizada, ó Raiz saindo pra fora do vaso, ó Saindo por R$ 29,90, tá pessoal? Plantas já adultas, ó Tem marca de haste aí, ó Planta muito bonita, floresce fácil E dá um vegetal muito bonito Olha os bulbos, que lindo, gente Então tá aí, ó De garmoara de Yamada R$ 29,90 Pessoal, das plantas de hoje Vai ter também a opção de comprar em kit, tá? Vou filmando aí e vou explicando pra vocês como é que funciona No kit, pessoal Vai Uma brácia Eterna Windy, tá? Aliás, ela tá aqui, ó Muito bonita Cheia de flor Vai Uma lélia rubra Uma miltácia Tá? Uma de garmoara de Yamada E uma nobilis pet shop Tá? Vocês viram as fotos das florações aí na tela Pessoal, então vocês levam aí o kit com essas plantas Por R$ 119,90 no Mercado Livre, tá? E vai aí Uma planta de brinde A escolha da loja, tá, pessoal? Então quem tiver interesse O link vai estar aí na descrição do vídeo Primeiro link aqui embaixo, tá? Esse kit, pessoal É somente via Mercado Livre Não dá pra fazer via site Nem pelo WhatsApp, tá? Por conta do tamanho da caixa A caixa vai ficar grande Pesada E a gente não consegue mandar Com os fretes promocionais lá do site Beleza? Então interesse O link tá aí na descrição do vídeo, pessoal Aproveita São tudo plantas lindas É, Miltácia tá entorcerada A Lélia também tá bem grande Algumas com espata Pet shop tá com flor Brácia tá com flor Tá? Tudo planta aí linda pra vocês E a Degarmoara de Eiamada Não estão com flor Mas as plantas estão muito bonitas Tá? Então tá aí o link na descrição Que a gente vai ter esse só clicar E garantir o seu Pessoal, ontem eu tinha prometido pra vocês Que ia falar um pouquinho sobre Compra, pagamento por depósito Por que a gente não faz, tá? A gente teve problema sério com isso E vou explicar o que acontece São dois problemas, na verdade Quando a pessoa faz o pedido Pagamento por depósito Ela faz Algumas pessoas fazem o pagamento Muitos dias depois Do pedido ter sido gerado Tá? Então eu vou dar um exemplo pra vocês Ó Vamos supor que eu tenha aqui É 20 dendróbio desse daqui E aí 10 pessoas Pede pagamento por depósito E às vezes elas demoram muitos dias pra pagar 10 dias, 15 dias pra pagar E tem outras pessoas interessadas Então é injusto eu ficar segurando essa planta aqui 10, 15 dias Sendo que tem outras pessoas disponíveis pra pagar no momento Não é viável pra loja Então esse é um dos motivos E o segundo motivo é que dá problema sim Às vezes a pessoa entra no site E ela já tem o número da conta Aí eu faço um anúncio Vou dar um exemplo Vai, eu vou fazer um anúncio Que a Dendróbio Kingiano Alba Aqui tá por R$29,90 O que que Muita gente fazia Ia lá e fazia o depósito De R$29,90 Não gerava pedido Não passava endereço Depois a gente tinha que ficar caçando De quem que tinha pago O dinheiro ficava perdido na conta Aí às vezes a pessoa não mandava comprovante Ou seja Dava muito transtorno Então a gente não tem essa opção mais Tá? Mas tem o boleto Tá gente? Boleto é super fácil Super tranquilo É só vocês clicarem aí Na opção de boleto Vai sair o código de barra Vocês pagam em qualquer lugar Porque esse é boleto Tá? Pra vocês que gostam de pagar em dinheiro Não usam cartão Dá exatamente na mesma coisa Tá? A vista é igualzinho Pessoal Último recadinho do dia aí É... Falando aí sobre Pedidos, tá? Sobre mercado livre Gente Tem gente que Todo vídeo Comenta embaixo do vídeo Que comprou o lote de Phalenopsis E não recebeu Aí no vídeo Eu vou e respondo A pessoa comenta no outro vídeo Que comprou o lote do Phalenopsis E não recebeu Aí eu respondo Falo Olha Passa pra mim os dados do pedido A gente não tem como saber Sem o número do pedido Passa os dados do pedido Manda mensagem Dentro do mercado livre A pessoa não manda Gente Sem os dados A gente não consegue saber Quem é você Entendeu? A gente faz aí Atende 20, 30 pedidos Às vezes 60, 70 pedidos Em um único dia Então a gente não tem bola de cristal Se não passar os dados Se não mandar mensagem Ó O número do meu pedido é tal Olha O pedido tá no meu CPF É número tal Meu CPF A gente não vai conseguir Entender o que aconteceu Tá? Esse kit de Phalenopsis Foi um outro problema Do mercado livre O mercado livre vendeu Depois ele mesmo cancelou Tá? A grande maioria das pessoas A gente conseguiu Ver lá que o cancelamento Tava certinho Um ou outro Deu certinho A gente conseguiu enviar Tá? Mas o pessoal Fica insistindo nessa De que pagou E não recebeu Mas não passa Nenhum dado pra gente Gente A gente não tem bola de cristal É preciso passar os dados Pra gente Pra gente poder Identificar O que é que aconteceu Com o seu pedido Tá? É... Tem gente Sem brincadeira Eu já respondi Umas 10 vezes No YouTube Ah, fiquei muito triste Fiquei muito chateada Não recebi Não sei o que Mas não passa os dados A gente não consegue Identificar o que aconteceu Não consegue abrir Chamado no mercado livre Pra ver o que aconteceu Tá? Vocês imaginam De uma semana pra outra A gente faz aí Uma média de 300 A 400 pedidos Né? A pessoa escreve lá Não recebi minha Phalenopsis A gente não consegue identificar Então gente Mais uma vez Não adianta Ficar escrevendo Que tá triste Que tá chateado Aqui nos comentários Do YouTube Sem passar os dados Do pedido A gente não vai conseguir Identificar o que aconteceu Tá? Outra coisa Isso foi via mercado livre Lá no mercado livre Você abre a sua compra Ele já vai mostrar Pra você o que aconteceu Se o dinheiro foi devolvido O que que aconteceu Tá? Se ainda assim Você não Identificar Manda mensagem pra gente Dentro do mercado livre Lá na Você vai achar a sua compra Abre lá o mercado livre E lá dentro do mercado livre Você manda Mensagem pra gente Olha esse pedido Eu não recebi O que aconteceu? Aí eu vou conseguir saber Onde é seu pedido Vai aparecer já Olha É o fulano Do pedido tal Tá gente? Não adianta ficar chorando No YouTube Ah eu tô muito triste Eu tô muito chateado É que a gente não consegue Achar o pedido Gente Eu tô sendo bem claro Porque assim Eu já toquei nesse assunto Outros vídeos Toda vez que as pessoas Escrevem embaixo Nos comentários Eu respondo E a pessoa desaparece Some Não responde Não fala o número do pedido E também não manda mensagem Pelo mercado livre A gente tá aqui sim Pra ajudar Só que assim A gente precisa do mínimo De dados Pra gente poder entender O que aconteceu Abrir reclamação No mercado livre Ou eu poder informar Olha seu dinheiro Foi devolvido Sem esses dados A gente não consegue Beleza? Então pessoal Tô abrindo o jogo Com vocês Porque a gente tem Aquela relação De transparência E eu preciso Ser bem claro Nas coisas que acontecem Na loja Passa os dados Manda mensagem No mercado livre Que aí a gente consegue Ajudar A gente tá aqui Já há oito anos Trabalhando Eventualmente acontece Algum problema No mercado livre Como aconteceu A gente tá aqui Pra resolver Só que A gente não tem Bola de cristal A gente precisa dos dados Pra poder Ver certinho O que aconteceu Beleza? Então é isso aí pessoal Forte abraço A todos vocês Muito obrigado Por acompanhar o nosso trabalho E até mais Tchau 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 Tchau